Música Bem-vindos a Perinatal Gloriador, na nova unidade do Grupo Perinatal e da Rede Dó, trazendo a antiga Perinatal de Laranjeiras, que esse ano completa 30 anos, para uma das principais unidades da Rede Dó no Rio de Janeiro, o nosso hospital completo, com todas as especialidades, agregando o conhecido serviço da Perinatal em humanização, em tecnologia, em acolhimento. A gente traz toda a nossa estrutura com as mesmas pessoas, aliada à estrutura que a Perinatal já oferecia para o parto natural, para o parto normal, com um centro obstétrico dedicado e exclusivo, separado do centro cirúrgico. Música A Perinatal Gloriador foi um projeto concebido com muito carinho, usando toda a expertise do grupo da Perinatal, da Laranjeiras e da Rede Dó. Nesse projeto, nós pensamos nos mínimos detalhes. Desde a chegada da nossa paciente gestante no estacionamento, com mais de 500 vagas, a uma emergência materna totalmente dedicada, inclusive com uma entrada separada pela rua Santa Mara 80, onde ela vai poder contar com toda a nossa estrutura de hospital geral, exames complementares, especialidades cirúrgicas, clíneos, quando necessário, com 24 horas por dia, 7 dias por semana, e com toda a expertise que o grupo Perinatal Laranjeiras traz nesses 30 anos de história da Perinatal. Novas suítes, quartos mais amplos e uma estrutura hospitalar muito robusta, dedicada a qualquer tipo de complexidade. A nossa Alteina é o Natal aqui, um projeto absolutamente inovador, em que a gente vai ter a possibilidade de ter a mãe ou o pai dormindo com o bebê internado. Então a gente acredita que esse projeto traz inovação para o Rio de Janeiro e para a família carioca, que vai nascer aqui a partir de agora. Esse é mais um presente da Rede Dorpo para a cidade do Rio de Janeiro, para as mães. Legenda Adriana Zanotto